Noite de sexta-feira, noite de muita alegria aqui na Associação Pestalozzi Raio de Sol. A nossa equipe de reportagem veio acompanhar essa festa maravilhosa que a associação preparou para os alunos e também para os pais que vieram para prestigiar danças e também deliciosas comidas que foram preparadas especialmente para todos que compareceram aqui nesse local. Nós conversamos com o presidente da associação, Silvio, e também com a diretora da escola, a Andréia Zanelati que falou a respeito dos trabalhos da escola e também dessa participação, da realização dessa festa na noite desta sexta-feira. A gente na realidade aqui na Pestalozzi faz poucos eventos assim, pela dificuldade de mobilização das pessoas. A festa junina se tornou uma tradição e aí o pessoal da escola, a diretoria, as professoras estão já há algum tempo já planejando essa festa e assim, para proporcionar um pouquinho de alegria para essa turma que eles merecem. Aí você vê, você viu aí o tanto que eles estão felizes, gostam desse tipo de festa, né? E agradecer muito a ajuda da sociedade para a gente conseguir realizar uma festa dessa daqui só com ajuda mesmo, porque financeiramente a escola não tem condições, mas tem muita gente que colabora e a gente consegue fazer um evento bem legal como esse. E quem que colaborou, quem que apoiou para a realização desse evento? Foram muitas pessoas, entendeu? Cada um colabora um pouquinho, formou-se grupos de WhatsApp para juntar uma quantidade de doações e tal. Então, colocar nome nas pessoas é muito difícil. Talvez fosse injusto, com alguns que colaboram pouco, mas juntando esse pouco de cada um, a gente consegue fazer um evento bem legal como esse. E um evento que traz alegria para os alunos, para os pais, também mostra a união que é essa escola. A união e o principal, eu acho que é a interação. A interação dos alunos no dia a dia, eles já têm a interação com eles, a integração deles, né? Agora, quando você reúne as famílias, que é muito legal, a integração fica muito maior. E eu acho que eles ficam muito mais se sentindo atraídos por essa união, certo? Então, eu acho que isso que é o legal, essa união e essa interação que eles têm aqui. Fechando agora o mês de junho, também já saindo de férias, como vai ser essa articulação? O que vai ser preparado para o retorno? Então, a gente entra em férias hoje, né? A partir de segunda-feira eles já estão de férias, vão ficar três semanas de férias. E as professoras vão preparar um retorno muito legal. A gente quer fazer um segundo semestre tão bom quanto foi o primeiro, certo? A equipe pedagógica aqui é muito boa. E eu tenho certeza que vai ser um segundo semestre muito legal, muito proveitoso para eles. É muita alegria, né? Alegria para a gente de conquistar, né? Conseguir fazer essa festa. Alegria também para as crianças, porque eles ficam ansiosos esperando. Porque é uma única festa que a gente faz na escola, né? Que a gente já comemora, assim, a festa junina, a festa da família. Porque a gente faz a festa para a família toda. Não é só para as crianças. A gente faz questão que a família toda venha. Os primos, tio, irmão, pais. E, assim, é uma alegria imensa. E também para as crianças que vocês viram, né? Presenciaram. Que, nossa, é tudo para eles. E para a gente também. Vocês que estão com eles dia a dia, né? Estão aí desenvolvendo os trabalhos, passando conhecimento. Como que é para vocês que têm uma vida normal? Para nós que temos uma vida normal. Está lidando com a dificuldade desses alunos dia após dia? Olha, para mim é só aprendizado. Eu falo que eles mais me dão do que eu dou para eles. Para mim é aprendizado. Porque eles são muito felizes. Eles chegam felizes. Eles passam energia boa. Eles vão embora felizes. E, assim, não existe problema. Entendeu? Não existe dificuldade. Então, é uma lição para a gente. Que a gente tem tudo. Até mais do que a gente necessita. E a gente reclama o dia a dia. E não existe barreira para eles. Não existe deficiência. Não existe. É um mundo normal. E realmente é um mundo normal, né? Então, assim, para nós é só aprendizado. E é tudo de maravilhoso estar com eles todos os dias. Agora vai dar um tempinho, né? Umas férias para recompor as energias. E o que espera na volta? É, nós vamos entrar de férias, né? E vamos retornar no dia 17 de julho. E até nesse dia mesmo, às 19 horas, vai ter eleição para o novo presidente da Pestaloz. Que acontece de dois em dois anos, né? E, assim, a gente espera que todos e que venham mais alunos para aumentar a nossa família aqui na escola. Hoje a escola, ela conta com quantos alunos hoje? Hoje nós temos matriculados 72 alunos. 72 e o conteúdo, o ensino é passado para todos eles? Sim, a gente, assim, respeita o limite de cada um, né? Mas é o conteúdo, é aprendizado, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira. Mas é para todos.